Olá, estamos iniciando mais um BocNews Entrevista, sempre com informações relevantes para você que acompanha os canais do BocNews, BocNews TV, também o nosso canal de áudio BocNews. E hoje, é claro, um assunto importante, o clima, a gente está tendo problemas sérios, a seca, que a gente está tendo em vários lugares do país, também as queimadas, que estão afetando também o clima em várias regiões, clima muito seco. Isso, obviamente, tem impacto na qualidade de vida das pessoas. Para tanto, estamos trazendo o climatologista Rodolfo Bonafim, que participa do BocNews Entrevista de hoje. Muito obrigado, Rodolfo, pela sua participação. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade de estar falando aqui com você. Você que é um cara que eu considero um excelente comunicador. Eu leio sempre suas matérias, matérias que sempre contam com estatísticas muito pertinentes. estatísticas que fazem a gente refletir sobre as últimas notícias, especialmente da Covid-19. Muito bom, muito boas as suas matérias, as suas estatísticas. E é muito legal estar aqui contigo de novo. E poder passar um pouco daquilo que eu estou vivenciando e que estou... A área do meu conhecimento e que também estou aprendendo, viu, Fernando? Porque todos nós estamos aprendendo coisas novas todos os dias. Sim, é um eterno aprendizado. Rodolfo, as queimadas no Pantanal, a situação também na Amazônia, no estado de São Paulo houve um crescimento também significativo de queimadas. O que isso pode afetar a qualidade do ar aqui na Baixada Santista, em especial, que é onde a área de atuação, especialmente dos seus trabalhos, e também, principalmente aqui também, do Boc News? Ainda existem pessoas, infelizmente, mas isso, acho que, pelo menos, tende a diminuir. Esse número de pessoas que acreditam que, tipo, eu estou aqui na minha zona de conforto e nada acontecerá. O que tem a ver o que está acontecendo lá na China? Qual o problema de estar queimando lá no Centro-Oeste, lá no Mato Grosso? Eu estou aqui no litoral, estou aqui em Santos, na Baixada Santista, estou a milhares de quilômetros de lá. O que isso vai afetar a minha vida? Mas o vírus que veio da China, o novo coronavírus, é a prova real, a prova mais cabal, a prova mais fatídica que nós tivemos nos últimos meses a respeito dos impactos globais. Existe até um lema da ONU que é pense global e haja local. porque nós estamos globalizados, globalizados em tudo, na área da economia, na área das importações, das exportações, do comércio internacional, do turismo, que foi justamente o turismo um dos principais transmissores do novo coronavírus para todas as regiões do mundo. Intercâmbio cultural, pessoas que foram fazer intercâmbio em outros países, ou foram tratar de negócios também, ou simplesmente um turismo trouxendo o coronavírus. Aliás, então, isso prova que nós estamos numa aldeia global, como já disse um certo filósofo já há uns 20 anos atrás, que o mundo virou uma aldeia global. Virou, ficou pequeno. A quantidade de rodovias, de aerovias, de hidrovias, transportando pessoas, as telecomunicações que tiveram um salto gigantesco com satélites artificiais, isso fez com que o mundo ficasse menor. Nesse sentido. Então, nós estamos globalizados por tudo, seja pela alegria, seja pelo comércio, seja pelo turismo, e também pela dor, pelas doenças. Então, o que está acontecendo lá, no centro-oeste, que não é China, é Brasil. Baixada Santíssima está longe, a milhares de quilômetros, do Mato Grosso. Mas os seus reflexos podem ter sentido, sim. A partir de hoje, Fernando, nós poderemos, nós temos a possibilidade de ter, por exemplo, se houver condições atmosféricas para isso, um pôr de sol mais avermelhado do que os outros dias, mais até bonito, devido à quantidade de partículas, a fuligem que chega dessas queimadas lá no centro-oeste e na região amazônica. Por enquanto, a qualidade do ar aqui não deverá ser afetada, porque essas correntes de vento que estão trazendo essa fuligem de lá para cá, elas são de uma grande altitude, elas estão passando por uma camada da atmosfera muito alta e, portanto, não deverão afetar, pelo menos em curto prazo, aqui, os níveis de poluição da região. E qual o impacto também, você gravou recentemente um vídeo também sobre o ciclone bomba, qual o impacto que isso pode ter aqui no litoral e se há, efetivamente, uma relação com a corrente de ventos em relação a efeitos opostos, ou em direções opostas, que seria o ciclone bomba, que está um pouco mais afastado do litoral, mas, em contrapartida, a possibilidade de chegada dessa fuligem que pode chegar aqui à Baixada Santista. Então, com relação ainda às consequências das queimadas, por enquanto, assim, não estou vendo, nós estamos vendo o nosso departamento aqui, não está vendo o torrídio d'água e procura alertar, não alarmar. Muitas vezes, tem muitas mídias que aquela notícia assim, bombástica, aquele tema de chamada que faz a pessoa abrir a notícia, não sei o que vai acontecer, o ciclone bomba, não é? E a gente procura tranquilizar as pessoas, alertar dos perigos, mas não alarmar, não assustar. Então, com relação às queimadas ainda, pode não trazer ainda de imediato uma carga de poluição que faça a gente ter problemas respiratórios, não é? Mas é lógico, a gente sempre, o Fernando, tenta prevenir as pessoas que têm uma vulnerabilidade maior, pessoas que têm asma, bronquite, já têm uma doença respiratória pré-existente. Tomar um pouquinho mais de cuidado, já que a gente não deve sair muito hoje com essa pandemia, procurar sair mais por necessidade, pessoas que trabalham, pessoas que estão se colocando para negócios, para bancos, para mercados, para farmácias, para alguns serviços públicos, usem a máscara, continuem, não esqueçam da máscara, porque a máscara que está nos ajudando a nos proteger do coronavírus, também, certamente, nos protegerá de alguma poluição que possa afetar aqui a nossa respiração. Ok? Mas as queimadas são, em facto, muito violento, porque as queimadas vão trazer prejuízo, sim, na mesa nossa, aqui no dia a dia, na alimentação, os preços dos alimentos podem disparar mais ainda do que já estão, a fauna e a flora estão comprometidas, né? Quantas onças, quantos animais silvestres já morreram queimados ou asfixiados por causa dessas queimadas? É uma destruição da ecologia do ecossistema muito violenta. Várias espécies, lógico, não está nem falando do verde, né? Os animais estão morrendo quanto mais o verde está sendo queimado. E isso faz o quê? Porque também novos focos de doenças possam aparecer. estão quietinhos no meio natural deles, no meio silvestre. E como diz aquele velho ditado, que nem meu avô dizia, não mexe com quem está quieto. E se mexer, o que vai acontecer? A gente destruindo o habitat de certos vetores, de certos insetos, se for se proliferar e procurar um outro habitat, que é o meio urbano, trazendo novas doenças. Entendeu? Então, tudo isso, o que está acontecendo lá, no Mato Grosso, pode se afetar. Afetar de uma maneira gigantesca outras regiões do Brasil. Quando o ciclone bomba, o ciclone bomba, ele tem esse nome porque ele é muito forte. Realmente, é um ciclone como aquele que nós tivemos alguns, dois meses atrás, que causou impactos fortíssimos, especialmente na região sul, e aqui também, rajadas fortes, só que tem uma coisa, do jeito que foi aviciado, foi assim, uma coisa que assustou muita gente. E esse ciclone, apesar de ser um ciclone bomba, ele passou muito, mas muito longe da nossa costa. Ele está lá no sul do Brasil, na região do Rio Grande do Sul, e mesmo no Rio Grande do Sul, extremamente afastado. Então, seus efeitos são mínimos aqui. Mínimos. O que está acontecendo é o seguinte, os efeitos maiores do ciclone bomba, é que ele está sorvendo essas correntes de vento que estão trazendo a poligem e estão levando lá para o meio do Atlântico. E se os ventos continuarem favoráveis, porque se a gente pegar o mapa mundo, o oeste está à esquerda da gente e o leste à direita. Então, o ciclone está pegando os seus ventos de oeste para o leste, estão trazendo essa poligem que deve chegar até a África do Sul. Olha como viaja, então, olha como o clima é global, olha como a devastação é global. Um impacto enorme nesse sentido. Uma outra questão, há uma preocupação muito grande, a gente está em setembro, e geralmente há uma preocupação por causa dos reservatórios, está chovendo menos, inclusive, um dos grandes problemas, uma das causas, e não só ela, mas uma das causas também desses focos de incêndio, decorre também da seca, especialmente em regiões do Mato Grosso e até aqui no estado de São Paulo. Há uma preocupação muito clara em relação ao porquê, efetivamente, a gente está tendo um ano menos chuvoso, e, é claro, os impactos que isso poderão provocar à medida que se aproxima o verão também e o consumo de água vai crescendo cada vez mais. É realmente preocupante, viu, Fernando? Porque a gente faz a medição aqui na estação do alívio da água já há muitos, de muitos anos, e nós notamos de uns 5, 6 anos para cá que as chuvas estão, assim, de forma irregular. Não vou dizer o nível fluviométrico. O índice fluviométrico, por exemplo, de Santos, tem se mantido na média. Até aumentou um pouquinho nos últimos anos. Anual. só que a distribuição é irregular. Tem meses que chove barbaridade, como foi o caso de fevereiro e março, março principalmente, quando nós tivemos aquelas tragédias, lá no Guarujá, Santos, de São Vicente, os morros desabaram. em compensação, mês de abril, maio, extremamente seco. Nível muito abaixo da média. E agora, esse mês de setembro, também. Agosto era para ter sido um mês também abaixo da média. Mas nós tivemos aquela frente fria muito forte, que foi, que trouxe aquela massa de ar polar. Deve lembrar, né, que as temperaturas se despencaram durante três dias. Foi a massa de ar mais frio que teve. Essa frente fria que vem na frente dessa massa de ar polar, ela trouxe muita chuva. Foi o que compensou o mês de agosto. Não deixou ele ficar abaixo da média. Agora, setembro é preocupante. Setembro é preocupante aqui na Baixada Santista. Até agora, o índice do geométrico que nós recolhemos é muito baixo. E justamente numa época que a gente precisa mais da chuva. Porque, não vou dizer nem em relação à Baixada, digo em relação aos reservatórios de São Paulo e do interior. Porque aqui nós temos, não precisamos de reservatórios. A Baixada Santista já tem os seus reservatórios que são os rios da região. Mas, os reservatórios de água agora, do interior e da capital, da região ali, da grande São Paulo, necessitam da chuva para poder repor aquilo que não choveu. Aqui nós não temos uma estação seca. Tem uma estação que chove menos. Mas, no interior, de capital, é seco. É perto do inverno. Então, a chuva da primavera é importantíssima. E, até agora, ainda ela não veio. Temos alguns prognósticos aí, inclusive, agora, para o próximo final de semana, de uma frente fria, que deve trazer uma chuva mais regularizada, uma chuva mais abundante, inclusive, no interior de São Paulo e até no Pantanal. Que vai servir para dar um arrefecimento, para dar um alívio a essas queimadas, esses incêndios que estão acontecendo lá. vamos torcer para que essa chuva se torne mais ostensiva agora na primavera. Só que tem agora o efeito laninha. Laninha, que o resfriamento das águas do Oceano Pacífico está praticamente confirmada. Se a laninha se confirmar, vai ser bom para o sul do Brasil. Lá no sul, deve chover bastante. Mas, aqui no Sudeste, a gente não vê muita chuva com laninha. a gente vê mais laninha chuvosa na época do inverno, não na primavera. Aquela coisa, Fernando, amigos da água, sempre está batendo na mesma tecla, sempre enchendo o saco. Vamos sempre procurar fazer o uso racional da água, porque essa pandemia também fez com que a gente gastasse mais água para lavar as mãos e tomar mais banho. Então, some-se a isso. A pandemia que ainda não acabou e também as poucas chuvas têm chegado à nossa região agora em setembro e também, especialmente aí no interior e na grande São Paulo. Perfeito, Bonafim, que nem você falou, as pessoas devem, todos nós, economizar água, que é um bem que efetivamente é um dos mais importantes para a sobrevivência humana. E, lembrando também, o Bonafim é um dos integrantes da ONG Amigos da Água, que faz um trabalho de conscientização muito importante aqui, não só em Santos, mas com toda a Baixada Santista. Bonafim, só para a gente finalizar, há já um cenário específico, você comentou agora há pouco, mas a primavera está chegando. O que pode se esperar desta especificamente primavera em relação, obviamente, aos anos anteriores? Eu tivemos uma época de baixa para a misericordia. Os modelos meteorológicos tivemos até um alerta aí a pouco tempo na semana passada da Defesa Civil, um alerta de calor intenso aqui na Baixada que não se confirmou. Porque agora a técnica do ano é assim, final de agosto e até comecinho de setembro, existe um fenômeno chamado entrexote. É um nome, um palavrão, mas é um termo importante que designa um evento que acontece todos os anos aqui. Às vezes um pouco mais atrasado, esse ano está um pouquinho mais atrasado, estamos avançando setembro, mas um evento mais de agosto. Porque as terras do continente começam a se aquecer cada vez mais por conta da aproximação da primavera. Então, a massa de ar tropical que vem lá da Amazônia, ela começa a se intensificar mais aí no centro-oeste, quer dizer, que está a 40 graus em Cuiabá direto, inferior de São Paulo também, em regiões como Arassatuba, no oeste de São Paulo, Arassatuba, Jale, que ficam próximo com a divisa do Mato Grosso, também estão aí com temperaturas muito altas. Inclusive, um dos impactos dessas queimadas, nesse calor que nós estamos tendo nessa época do ano, é transformar, inclusive, a paisagem do estado de São Paulo em ferrado. Parte do estado de São Paulo, especialmente o norte de São Paulo, lá devido com o trêmio lumineiro e com o centro-oeste, já tem vegetação de ferrado, que não tinha antes. E até aves, que são típicas do Pantanal e dos ferrados, já estão também presentes em algumas áreas de São Paulo. Então, a mudança climática não tem como negar. Isso causa um impacto muito grande. Então, esse calor no interior, ele tenta chegar aqui à região do litoral, mas não consegue. Por quê? Porque tem, nessa época do ano, o vento de sudeste e leste, que é muito forte aqui na nossa corte. Então, esse encontro desse vento de leste, que é uma massa de ar fria e úmida, com esse calor do interior, essa massa de ar quente muito seca, provoca o quê? Uma condensação. Aqui os nossos ouvintes, nossos espectadores, nossos internautas, devem ter reparado na semana passada vários dias nublados ou com muito pouco sol aqui na Baixada, enquanto que bastava você subir a terra, chegava lá em Rio Guilherme Chugrano e São Bernardo no campo, estava só em calor. Muita gente levou a gasada e teve que tirar para a gente que trabalha em São Paulo, por exemplo. Então, esse impacto, esse apartado de climáticos, esse bloqueio, esse muro climático que tem sido feito entre o interior, capital e litoral. Então, isso causa um impacto muito grande. Então, esse alerta de calor que tivemos aí da Defesa Civil não se confirmou, porque muitas das vezes as previsões que estão feitas estão generalizadas. E aqui na Baixada nós temos um microclima muito nosso, muito diferenciado, especialmente em épocas como agora. Agora, no sábado, nós registramos apenas 29 graus no sábado, 27 graus no domingo, porque todo esse calor estava sendo previsto até 35 graus. Curiosamente, no Vale do Ribeiro nós temos um correspondente nosso lá, amigo da água também, que chegou a medir 36 graus no sábado e 32 lá em registro no Vale do Ribeiro. E Pedro de Toledo também, enquanto aqui durante o dia até fez um sol no domingo, chegava aqui o tempo que ficava nublado, vinha uma brisa do mar que trazia uma nebulosidade, uma bruma muito forte e lá o céu estrelado e tudo mais. Então, aqui nós temos um clima muito, muito diferenciado mesmo aqui na nossa região. Então, é uma época de muita baixa previsibilidade, especialmente aqui para o nosso litoral. O que nós estamos vendo de uma forma mais generalizada é uma primavera seca, quente, mas mais para o interior. Isso é preocupante, Fernando, porque, apesar de que nós temos aqui a nossa própria água, nossos rios, que nos servem muito bem, essa água pode se tornar cada vez mais descarta no interior e grande São Paulo e também ser requisitada para essas regiões. Ou seja, quando você cobre um santo, você pode descobrir o outro. Por isso, mais uma vez, o uso racional da água é importante. Sem dúvida. E fundamental, assim como aconteceu já em outras ocasiões, isso pode acontecer em questão do rodízio, especialmente na capital, na grande São Paulo, que muitas pessoas tiveram que fazer, e aí muita gente descia para poder lavar roupa, ter isso, e você vai ter um fluxo ainda maior de pessoas para o litoral, lembrando que a gente está na quarentena em razão do Covid-19. Mais uma preocupação. Só para finalizar uma reportagem da agência FAPESP, tem tudo a ver com o que o Bonafim está comentando. A matéria da jornalista Luciana Constantino da agência FAPESP, quem quiser, basta entrar no site da agência, que são análises feitas com base em modelos climáticos do período Crioceno Médio, ou cerca de 3 milhões de anos, apontam que países do hemisfério sul-tropical, o caso Brasil e sub-tropical, poderão enfrentar no futuro estações cada vez mais secas. A redução anual no volume de chuvas pode ser de até 30% em comparação com o atual momento. Uma das principais variáveis consideradas para esse cenário é o aumento médio em 3 graus da temperatura do planeta, marca que pode vir a ser registrada no final deste século, a partir de 2050, caso os efeitos das mudanças climáticas não sejam mitigados. Enfim, uma matéria importante, quem quiser acessar, lá no site da FAPESP. Bom, na fim, muito obrigado pela nossa conversa, pela entrevista, com informações esclarecedoras sobre esse atual momento, afinal, em razão das variáveis que estamos tendo, o clima é sempre um dos temas mais debatidos e mais preocupantes que a gente está passando, porque, que nem você falou, há uma conexão a despeito da distância, mas há uma conexão com fatos que acontecem no interior do Brasil, também podem atingir aqui no litoral onde nós estamos. Bom, na fim, muito obrigado pela sua participação, até a próxima. Vocês acompanharam mais um Boc News Entrevista, hoje, entrevistando o climatologista Rodolfo Bonafim, que trouxe informações importantes sobre o clima, não só na Baixada Santista, mas também em vários pontos do país e até do exterior. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto